Olha quem tá com a gente hoje no canal! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão por aí? Madu Magalhães! Bem-vinda, Madu! Sério, eu fico tão feliz de ter você aqui no canal, porque se eu estou nesse YouTube aqui, ó, galgando pequenos passos, a Madu chegou quando tudo era mato! Tudo era mato! Quando tudo era mato! Pra quem ainda não conhece a Madu Magalhães, ela tem um canal no YouTube que ela faz simplesmente tudo! Tudo relacionado à criatividade! Tudo! Ela é do-it-yourself! Ela transforma espaços, ela pega um negócio que não é nada e vira tudo! Então, assim, essas mãos são mágicas e essa cabeça é pura criatividade! Agora, como que a Madu veio parar na minha casa para me ajudar a transformar esse rol que vocês já estão vendo aqui, mais ou menos? Conta aí, Madu, como você chegou aqui! Como que eu cheguei aqui? Não sei se ela mudou de casa! Não sei! Ela mudou de casa, ela me ligou e falou assim, nossa, queria muito dicas e tal! Aliás, foi assim que a gente se aproximou! Foi! Foi! Você pediu dicas da casa! Foi! Aí, começamos a falar bastante por WhatsApp, fui dando umas dicas e ela foi arrasando! Inclusive, gente, o apartamento dela está a coisa mais linda! Quando eu entrei aqui, né, pra ver o rol, foi a primeira vez que eu vim ver o apartamento pessoalmente e achei que ela arrasou muito! Você já mostrou o varanda tudo pra eles? Nada! Eu vou fazendo um tour aqui no canal do apartamento todinho! Não achei nada! Gente, ela arrasou muito! Nada! Mas aí ela me chamou e falou assim, ai, amiga, eu tava querendo fazer alguma coisa no rol! E eu também tava super afim de fazer coisa na casa das outras pessoas, né? Porque com a pandemia, fiquei dois anos morando dentro de casa, assim, ela trabalhando dentro de casa! Morando dentro de casa, óbvio, mas só trabalhando dentro de casa! E aí eu tava super afim, eu falei, nossa, com certeza, quero muito fazer alguma coisa fora do meu mundinho, né? E aí eu vim ver o rol estava sem brilho, sem cor, sem amor, entendeu? Bota um take aí pra eles! Não! Colocar um take aqui desse antes desse rol vai dar uma tristeza no coração! Porque eu, quando olho pra ele agora, cheio de alegria, todo colorido, todo... Eu tenho dificuldade de lembrar como ele era! Eu, quando olhei a foto, eu achei tão chocante! E se você... A gente vai mostrar os detalhes! Olhando os detalhes, vocês vão ver que não foram muitas coisas! Se vocês quiserem ver o passo a passo, tudo muito, muito detalhadinho, como a gente escolheu, como a gente foi pensando em cada coisa, as nossas reuniões online, vai lá no link que a gente vai deixar aqui, que é o link do vídeo do canal do Amadu, que mostra todos os detalhes! Mas agora a gente vai fazer aquele tour maravilhoso pra vocês acompanharem, degustarem como ficou incrível! Antes disso, faça essa gentileza de se inscrever no canal, apertar no sininho, deixar o like! Muito importante! Gente, biscoitos! Não, e às vezes você tá assistindo aí, você acha que não vai fazer diferença a sua inscrição, mas, gente, vocês não tem noção de como é importante, cada pessoa que se inscreve no canal, entendeu? Vou fazer uma edição delas, assim, ó! Nunca te pedi nada! Nunca te pedi nada! Porque elas são incríveis! E não deixa passar a sua importância, entendeu? Você é importante, então se inscreve aí e bora ver esse haul! A primeira grande transformação é o quê, gente? Olha a cor! Como já faz diferença, né? A gente decidiu pintar as paredes e o teto, e aproveitando uma tinta que a gente já tinha, que no caso é uma tinta de piso, né? Sim! Isso aqui é uma tinta de piso, meio tinta de sinalização de piso. Eu tinha um pouco dessa tinta ainda, que eu usei por alguma outra coisa, e resolvi pintar. Ficou perfeita! Ela tem um acabamento meio mate, né? Eu gostei bastante! Eu nunca tinha usado tinta de piso, assim, na parede, mas... Menteu, tá? Foi muito bem na cara de pau! Mas reaproveitar o que tem é sempre uma boa dica, né? Foi muito legal, porque quando eu entrei, eu vi, nossa, a casa da Gi tem toda uma pegada vintage, assim, só que ela consegue fazer isso de uma forma que mistura uma coisa muito moderna, então ela fica com uma cara meio artística, mas ao mesmo tempo ousada, porque ela, tipo, gente, tem cor no teto, o teto é verde, sabe? Umas coisas assim, fora da caixa, eu acho bem ousada essa decoração, e eu acho ela linda, bem corajosa. E aí, gente, a gente tinha uma função, né? Que a gente falou, nossa, primeiro que ela coleciona chinelos de peixe, que a gente já vai mostrar pra vocês, e esse hall, obviamente, tinha a função, né? De sentar, tirar um sapato, botar um sapato, e aí que apareceu esse móvel, né, Gi? Foi uma doideira. Esse móvel tava, assim, dispensado por alguém, porque ele tava sem uma perna, ele tava sem essa pedra, isso aqui tava muito sujo, tava com um cupim. Ele foi resgatado. Ele foi resgatado, ele foi socorrido, ganhou um banho de loja, e olha aqui, vê se não é perfeito pra vocês chegarem na rua, ó, sentar, tirar o sapatinho. Sabe o que é isso, gente? É aquele antigo móvel de telefone. É um móvel antigamente que as pessoas, essas pessoas jovens no YouTube, talvez não tenham passado por essa época do telefone, mas nós passamos. Nossa, chovei no monte. Se vocês tiverem ouvir uma chuva, é porque tá chovendo mesmo. Aí eu falava assim, cara, a casa tá ficando tão linda, mas quando você pisa no hall, você chega na casa, não tem a energia que a casa tem. E quando a Madu entrou aqui, ela olhou a casa, ela entendeu absolutamente o que eu gostava. Ela entendeu o que eu gostava, ela entendeu qual o sentido. Inclusive, várias, algumas ideias que eu dei até, e ela olhou e falou, não, acho que não vai ficar legal. E ela tava coberta de razão. E a gente foi tratando literalmente o que a gente tinha em casa já. Aí colocamos, por exemplo, essa sapateirinha, tá vendo? Essa sapateirinha estava na minha cozinha, veja só, com pratos. As pessoas vão me achar antigênica, mas eu juro que a sapateira estava limpa. Ela já tava na cozinha, colocando pratos, como eu entendi que ela teria realmente mais função no rol de entrada. E aí, como a gente tava trabalhando com cores super escuras, no meio do processo a gente falou, nossa, a gente precisa de uns pontos luminosos, né? Assim, de umas coisas mais claras. E aí que a gente pegou um vaso também, que ela já tinha. Se você sabe o nome desse capim, você pode comentar aí, mas eu não sei. Mas era o tom que a gente precisava pra abrir um pouco aqui o ambiente, junto com aqueles puxadores, né? Que encontramos sem querer. Quando a gente foi aqui na loja do lado, tentar comprar um espelho pra poder ter a ideia que a gente queria, aí achamos esses puxadores que são clarinhos também, poderá clara, e eu falei, hum, acho que pode ficar legal. Ficou mesmo. Então isso é legal, né? Tipo, de você misturar alguns pontos claros quando você vai usar uma cor mais escura, né? E eu acho que isso ficou bem legal. E o espelho, né? Que a gente teve aqui no meio do caminho, a gente sentia necessidade. Falei, não. Não pode ser espelho com muita moldura, nem pra que você iria usar. Vou fazer essa história. Vou fazer essa história. Vou levantar, então. Eu vou dizer, eu tinha conseguido um espelho também desses de coisas velhas, de vigaria e tal. Um espelho que parecia, eu chamo de espelho da bruxa, porque ele é tudo meio roca-corzinho, cheio de detalhes. É que o espelho é o espelho meu, sabe? É! Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu? Parece aquele espelho. E eu olhei aquele espelho e falei, é isso! É esse! Aí trouxe o espelho e falei, Madu, vamos botar o espelho aqui. E eu tipo... Ai, Madu fez? Não. Não vai ficar legal. Acho que vai ficar meio pesado, amiga. Vai ficar pesado. E ela tinha razão, porque se o barato da casa é a gente misturar coisas novas com coisas antigas, esse imóvel já é a estrela do hall de entrada. Ele é muito antigo. A casa tem muitos elementos antigos. Então tinha que ter uma coisa mais moderna. e o toque moderno veio nessa sugestão dela que foi infinitamente melhor do que o outro espelho que era lindo, mas não ia dar aquele toque de modernidade que o espaço precisava. É, e aí eu falei, nossa, por que a gente não bota dois espelhos secos, chapados, assim, sabe? Pra tirar essa coisa do rococó e trazer uma coisa, tipo, um chapadão mesmo, mais moderno, uma linha contínua, né? Tipo, só o círculo ali. A gente até testou colocar um círculo com moldura. A gente falou, não, é um círculo seco direto na parede. Olha esse banquinho, que coisa mais linda que ela já tinha. De onde veio esse banquinho, gente? Esse banquinho, vou contar a história verdadeira. Poderia contar a história bonita? Eu não vou contar. Vou contar a história verdadeira. A Michelle comprou esse banquinho de uma moça na internet e ela manda pelos correios e ela mandou o banco. Ela pintava a mão. Pintava a mão. Mas só que o banco quebrou todo. Ele quebrou inteiro na... Eu ia falar, bota o link, não, não bota não. Não, foi só a... Mas eu posso botar o link porque eu vou que a mão mesmo. Mas é porque por acaso teve um problema nos correios e o banco quebrou na viagem. E a menina, gentilmente, obviamente mandou um outro banco novinho pra Michelle e falou que a Michelle podia se desfazer do outro. E ele tava com as pernas quebradas. Aí... Ah, então bota aí, né? A gente não deu uma moça de novo. Ela ainda foi um amor. Ela ainda mandou uma coroa. Olha que solução ótima pra botar objetos pessoais, uma planta e dar um aconchego e ficar com menos... Sabe, uma cara mais pessoal foi a prateleira. E pra gente também não destacar tanto a prateleira, a gente pintou na mesma cor da parede. Isso é uma dica legal porque às vezes a prateleira, quando ela tem outra cor, ela vira um elemento que chama muita atenção. Então se você quiser em algum cantinho trazer um pouco de charme, colocar plantinha, objetos, livros, coisinhas, você pode pintar a prateleira com a mesma cor da parede porque ela fica um pouco mais leve, destaca um pouco mais... um pouco mais... destaca um pouco mais os objetos e a gente pintou também as mãos francesas. Elas eram brancas. imagina se tivesse branca ali. Ia chamar super atenção. Ia chamar super atenção. Agora quando a gente olha, a gente não fica prestando atenção na prateleira. A gente presta atenção na beleza dos objetos e na beleza dessa minha planta. Essa jiboia maravilhosa, entendeu? A gente olha pra onde a gente escolheu. muito obrigada, Madu. Muito obrigada mesmo pela amizade, pelo carinho, pelo amor, pela sensibilidade de entender quem eu sou nesse hall. e se vocês gostaram desse antes e depois, vocês não fazem ideia do que espera por vocês no canal da Madu. Dá aí uma sugestão aí do que eles podem ver no seu canal, Madu. Ah, e tem um quarto que eu amo, já faz um tempo, mas ele pode procurar como Madu Urban Jungle. A gente pode botar aqui na descrição, que foi um quarto que eu fiz pro Gus, meu amigo, que ele é todo cheio de coisas reaproveitadas. A gente gastou pouquíssimo, mas tem várias lá pra vocês verem. Quem curte transformações, corre lá pro canal que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então corre, corre, não deixa de ver. Um beijo, obrigada. Beijo, gente.